Eita glória, a bananeira caiu rapaz, a sarinha tá colhendo as bananas É a sarinha, que foi ser, minha filha tá colhendo as bananas, é, que caiu, é, cadê, já pegou muita Olha, deixa eu ver aqui, olha aqui, olha as bananeiras da sarinha, é, toma, segura, segura Vamos mostrar a mamãe, vamos, vem mostrar a mamãe, vem as bananas que tu colheu Vamos, deixa eu ver, amostra a mamãe, vem, olha aqui mamãe, olha, vem, amostra a mamãe Vai, alô, meu Deus do céu, por que que tu fez isso, Vitória? Hã? As formigas tão te pegando, né? Oi? Ô rapaz, o bananeiro, eu acho que tá bem Olha, logo na hora que aquele ali tava amadurecendo Isso daqui já tá amadurecendo E o gancho ali, perdi uma safra de banana porque Se eu tivesse visto isso daí ontem, ó Aí tá amadurecendo Obrigado.